Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora sobre o quarto encontro estadual da indústria. Foi mais um evento muito importante que nós tivemos nessa semana. O primeiro foi aquele evento da solenidade dos 30 anos do Estado e nessa quinta-feira à noite nós tivemos o quarto encontro estadual da indústria. E eu destaco esses dois eventos pela temática que permeou esses dois eventos que foi a crise fiscal do Estado. Nós falamos sobre isso, sobre a solenidade dos 30 anos, discurso do próprio governador, do Ricardo Aires, do ex-governador Moisés Avelino, prefeito de Paraíso. E na noite dessa quinta-feira, primeiro que nós tivemos uma palestra maravilhosa do jornalista William Wack, que falou justamente sobre os desafios do Brasil agora com o governo Bolsonaro. E entre os desafios, ele colocou justamente a situação dos Estados. lembrando que alguns deles estão chegando a gastar 90% da receita com a folha. No Tocantins, nós estamos chegando, vocês terem uma ideia, 75%. E vocês colocando aí mais o custeio, etc. O que sobra para investimento? O que sobra para melhorar a educação, a saúde, a infraestrutura, ter programas sociais? Enfim, o Estado precisa passar por um ajuste fiscal. E essa é a temática dos dois eventos. Tanto a solenidade dos 30 anos, como dessa solenidade de ontem, esse evento de ontem, desse encontro estadual da indústria. E o destaque foi o discurso justamente do presidente da Federação das Indústrias do Estado, a FIETO, o Roberto Pires, em que ele disse o seguinte, 30% da nossa economia depende do poder público. Imagina a gravidade disso. Olha o que ele disse. Ou seja, nas três décadas depois da criação do nosso Estado, o Tocantins continua refém do fisiologismo político que alimenta uma máquina pública inchada porque continua responsável por quase metade dos empregos formais gerados. pensam nisso, quase metade dos empregos gerados formais no Tocantins, eles são empregos públicos. E isso, logicamente, gera restrições para a economia. E ele lembra o seguinte, que o mais cruel dessa dependência que a nossa economia tem do setor público é justamente o desequilíbrio das contas públicas. Como nós dissemos, um Estado com 75% da sua receita comprometida com folha de pagamento. E não só os Estados. Olha os municípios. Vocês devem ter visto no CT essa semana, que nós divulgamos, que Miracema dispensou 469 contratados por conta da crise fiscal também enfrentada pelo município. E assim, quase todos os municípios do Tocantins, praticamente todos os municípios do Tocantins, vivem uma situação semelhante. E o presidente da Fieto, ele fez uma abordagem bacana, falando sobre uma questão bem prática desse mal, desse desequilíbrio das contas. Ele diz o seguinte, que o custo desta máquina demanda parte considerável dos recursos que poderiam estar sendo utilizados, melhor utilizados, onde? Infraestrutura, atraindo mais investimento, girando a roda da economia, gerando mais emprego, trazendo mais dinheiro para circular por aqui e gerando também mais consumo, mais receitas com impostos para o poder público, que seriam investidos aí sim em mais programas sociais. Enfim, o ciclo continuaria virando e ele chama esse ciclo de ciclo virtuoso, que é realmente isso, um ciclo virtuoso. E o Roberto Pires, ele defende o seguinte, que nós precisamos profissionalizar a gestão pública. O governador Mauro Cardessa estava lá, deu uma palavra também bacana, legal, ele disse que dentro de quatro anos, ele espera que o Estado esteja muito diferente do que está hoje, com um custeio muito menor, menos gasto com o pessoal, com mais condições de investimento. Outra coisa importante que ele falou, que já trabalha para tirar o Estado, da letra C, a classificação da Secretaria de Tesouro Nacional, para a letra B em pouco tempo, e isso é importante porque dentro da letra C, você dá restrições para trair, para você pegar empréstimo, por exemplo, para investimentos, e o ano que vem ele diz que é trabalhar ainda para chegar à letra A. Para voltar à letra A, o Estado já esteve no passado à letra A. Hoje o Estado tem capacidade de endividamento, mas não tem capacidade de pagamento, por conta disso, 75% da receita comprometido com folha de pagamento. Ou seja, para vocês entenderem, e para todos nós pregarmos isso, e é bom esses vários eventos em que os líderes empresariais, políticos, estão cobrando do governador, cobrando do governo, esse ajuste fiscal que não pode ser adiado, então é importante que nós saibamos o que está acontecendo, entendamos essa situação, porque também possamos cobrar, porque nós cidadãos somos os primeiros, os cidadãos somos os primeiros atingidos, sobretudo os cidadãos mais pobres, mais carentes. Por hoje é só, eu agradeço mais uma vez a atenção, e peço mais uma vez, se inscreva no nosso canal, você que não se inscreveu ainda, é importante para nós, curta esse vídeo, e também clique no sininho para você receber as atualizações dos próximos vídeos. Um abraço a todos, e até a próxima.